E chegando Loja 2 com muito mais ofertas para você e não esquecendo da qualidade. Mês de férias, mês de julho e plantão neste sábado até as 19h. Ligue agora, 32317106 Loja 2, 32369452 Loja 1. Meu cameraman, meu cliente vai viajar, a família cresceu, Zafira 7 lugares automática. Lembrando que nós temos essa e temos uma 2002 para você que está com orçamento um pouco menor. Esta aqui, automática, entrada parcelinhas de R$ 799. Cameraman, dá um girinho, vamos mostrar esse Fusion 2012. Esse é um 2012, 2.5, o carro é maravilhoso, baixíssima quilometragem. Entrada parcelinhas de R$ 1.399. Mas se você procura um Fusion 2008, nós temos em estoque um 2008. Cameraman, Toyota, Corolla XLI, ponto 8 Flex. Entrada parcelinhas de R$ 999. Cameraman, vamos chegar. New Fit, esse é um 2011. O meu cliente procura um 11, encontrou automático. Entrada parcelinhas de R$ 799. Detalhes, você quer um R$ 999 automático? Eu tenho. Ah, mas eu queria um R$ 13. Se você quer um R$ 13 automático, a Vila Real também tem. Clique e acesse. VilaRealVeículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades em estoque. Chegando, estrada Adventure Locker 2012. Dispensa comentários, dispensa qualidade. O carro é zero. Entrada parcelinhas de R$ 899. Mais um carro família, meu Cameraman. Vamos mostrar essa Grand Tour 2012, 2.0 Flex. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vem comigo, meu Cameraman. Vamos mostrar essa EcoSport Freestyle 2009. É maravilhosa. Não parece 2009. A qualidade é de zero. 2011, 2012. Entrada parcelinhas de R$ 799. Cameraman, vamos mandar um carrinho barato? Esse Palinho 2005, frente atrativo de R$ 18, R$ 19. Por R$ 14,990. Entrada parcelinhas de R$ 399. Mais um carrinho família. Essa é uma Palio Weekend, completinha 30 anos. Entrada parcelinhas de R$ 699, 2007. Que qualidade. VilaRealVeículos.com.br. São mais de 300 oportunidades em estoque. Zero quilômetro, todas as marcas, pronta entrega. E a nossa ordem é não perder nenhum negócio. VilaRealVeículos.com.br. Esperando por você. Vem.